A temporada do Mitsubishi Cup começou com a participação de 42 carros, com acirradas disputas nas trilhas do Autódromo Velocitar. Vamos conferir? O Autódromo Velocitar recebeu a abertura da 22ª temporada da Mitsubishi Cup Rally Cross Country de velocidade promovido pela Mitsubishi, a marca dos três diamantes. Com um excelente número de 42 veículos disputando a competição em sete categorias, pilotos e navegadores encararam o desafiador percurso de mais de 25 km por dentro de fazenda dos arredores do Autódromo. A etapa também marcou a estreia do jornalista Ivan Moré, comandando o perfil arroba Mitsubishi Cup nas mídias sociais. A grande experiência de Ivan na TV o ajudará a gerar conteúdos relevantes e boas histórias sobre a categoria e seus participantes ao longo de toda a temporada. A etapa também contou com a presença do ator Malvino Salvador, que pôde acelerar um veículo da Mitsubishi Cup pelo circuito desenhado para a competição. Na pista, as condições climáticas instáveis não atrapalharam o desempenho dos participantes, que puderam explorar toda a capacidade e robustez de seus veículos ainda em piso seco. Depois de muitas disputas, os vencedores da primeira etapa em cada uma das categorias foram os seguintes. Outlander, Esporte R, Andrei Hiltz e João Vitor Alves Ribeiro, Minas Gerais. Outlander, Esporte R Pro, Ricardo Feltri e Ivo Maier, Paraná. L200 Triton Esporte R Pro, Juliano Diner e Gunnar Dames, Rio Grande do Sul. L200 Triton ER, Fabrício Zanella Duarte e Elaine Ribeiro, Brasília. L200 Triton ER Pro, Luiz Parente e Ricardo Amorim da Silva, Rio de Janeiro. L200 Triton Esporte RS, Alessandro Tozzoni e Lourival Roldan, São Paulo. Para a realização do evento, a organização da competição adotou uma série de protocolos de segurança em relação ao contágio do Covid-19. Exames de PCR para a detecção do vírus foram obrigatórios para todos os presentes no evento, assim como o uso de máscaras e equipamentos de proteção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho